O vice é você, Adilino Moreira. Vivi para pecar, boneca, eu te quero. Com todo pecado, com todos os vícios, com tudo afinal, Eu quero esse corpo que a flebe deseja, Embora ele seja prenúncio do mal. Boneca noturna que gosta da lua, Que é fã das estrelas e a da rua, Que sai pela noite e amanhece na rua, E há muito não sabe o que é luz solar. Boneca batia de manha e artifícios, Eu quero pra mim seu amor só porque Aceito os seus erros, pecados e vícios, Pois na minha vida meu vício é você.